Já analisámos nos últimos dias como é que funcionam eventos secundários, notas de lançamento e uma mudança nos eventos de aliança Mas agora temos é que ver as recompensas Desta vez vou mesmo usar o post feito pela Kabam Tendo em conta que especialmente este mês está tudo condensado em tabelas já específicas E eu vou estar aqui a traduzir para vocês O link estará na descrição caso queiram por exemplo ver aqui este post E até o vídeo que eu acabei de dizer que tem por exemplo a explicação deste evento secundário Já que pode parecer muito complexo pelo sistema de entradas, dos passos, de caminhos diferentes e por aí fora Mas vamos começar pelo calendário que há o que abordámos já nesse vídeo Que terá as chaves para entrar então no evento Mas também 2 mil fragmentos do cristal deste mês Os sentidos sinistros Depois disso temos aí mesmo as recompensas de explorar tudo Acabamos desta vez colocou tudo junto Quer os objetivos, quer mesmo cada caminho, quer a missão em si E se fizerem literalmente todo o login para o evento e conseguiriam as chaves do correio Conseguem chaves suficientes para completar e explorar neste caso duas dificuldades Pode ser o nível 5 e nível 4, nível 4 e nível 3, por aí fora E em teoria, eu não quero estar aqui a dizer mesmo que é garantido Mas em teoria isto não será por exemplo limitado ao nível de progressão Pela ideia de estar bloqueado de todo Será difícil fazer para quem é mais abaixo Mas nos últimos meses temos visto isto de não haver literalmente um bloqueio de dificuldades maiores Depois, também é importante mencionar É que os passos que conseguimos aqui relacionados às chaves Podem desbloquear para níveis abaixo Há aqui uma parte mesmo que menciona isso Sobre aqui os passes Que é mesmo para desbloquear cada zona Que será algo como representante de cada semana deste evento E diz aqui que com isto conseguem aceder às zonas das dificuldades Portanto, eu assumo que cada passo, por exemplo, da zona 2 Vai desbloquear a zona 2 no nível 5, no nível 4, no nível 3 Portanto, se explorarem, por exemplo, o nível 5 Conseguem usar os mesmos passes para o nível 4 E porquê que eu digo isto? Porque tendo em conta as recompensas que estão aqui Não sabemos exatamente os detalhes de cada uma Mas podemos, por exemplo, escolher específicos de cada nível Imaginemos, queremos só fragmentos de cristais E podemos ir para o nível 5 fazer tudo Nível 4 fazer o que só quisermos E até ir um bocadinho para o nível 3 e gastar algumas das chaves Já que não é limitado a qualquer caminho É mesmo chaves em geral Portanto, a chave já está a entrar E o passo é que é para cada zona Portanto, vamos começar aqui com o nível 1 Temos o habitual cristal 4 estrelas O cristal máximo, que é aquele de 3 a 4 estrelas Gema de despertar 4 estrelas em forma de cristal Base 4, alfa 1 Aqui um cristal de 50% de classe grau 4 Básico 3, classe 3 em forma de cristal Pedras características em 4 estrelas básicas e depois também cristal Iso 8 grau 3, fragmentos 4 estrelas Os cristais deste mês e 150 mil de ouro Depois, a nível 2 passa a ser a gema sem ser cristal Tudo aumenta, passa a ter aqui, por exemplo, mais cristais máximos Aqui mais dos outros recursos todos, incluindo o Iso 8 E o início dos fragmentos 5 estrelas Por exemplo, aqui conseguem 4 mil e o ouro sobe para literalmente os 300 mil Em termos de fragmentos de cristais também sobe de 10 mil para 12 mil No nível 3 já temos alfa 2 Gema de despertar 5 estrelas em forma de cristal E começam os recursos para relíquias Por exemplo, temos aqui de classe grau 1 para 10% Que lá está, isto é bastante semelhante em termos de recompensas aos eventos dos meses anteriores Mas nota-se sempre um gradual aumento das quantidades, por exemplo Especialmente tendo em conta que estamos cada vez mais perto de ver os 7 estrelas Era para ser no início do ano Estamos literalmente agora no meio do meio Portanto, estamos a começar o segundo quarto deste ano Continuando só aqui as recompensas Passamos a ter também aqui fragmentos 6 estrelas Mais a 8 mesmo dos lendários de grau 5 Aqui os fragmentos do cristal deste mês se passam a 14 mil Fragmentos do cristal lendário Curiosamente aqui, em vez de ser mesmo o cristal Dá 15 mil do cristal lendário Portanto, dá para 1 e sobra E depois também 17 mil 5 estrelas e 900 mil de ouro Nível 4 temos já mesmo a gema de despertar 5 estrelas normal, sem depender da classe O básico 5 Aqui também mais recursos das relíquias E depois nós temos aqui mais um bocadinho Já temos aqui muita coisa Temos metade de um cristal mítico Temos também, lá está o isolito a repetir Recurso de relíquias 4 estrelas De 3 estrelas também E depois 8 mil 6 estrelas Aqui 15 mil 5 estrelas 16 mil do cristal deste mês E mais alguns fragmentos do básico 5 E 1 milhão e 200 de ouro Agora, o que a maior parte da malta vai mesmo querer É o nível 5 E como eu disse, podem fazer o nível 5 E o nível 4 se fizerem login todos os dias Agora, o que é que isto tem? Tem classe 5 em forma de cristal mesmo 1 inteiro Gema de despertar 6 estrelas em forma de cristal Ou seja, semelhante ao que aconteceu agora Em Março Vai voltar a acontecer em Abril Que faz sentido a evolução do jogo Para as 7 estrelas As gemas de despertar vão ficar mais comuns Selector também de fragments Do classe 5 para metade E tendo em conta que isto diz aqui que são 2 Já daqui temos 2 catalizadores inteiros Do classe grau 5 Que nós escolhemos um e o outro depende da sorte Depois 3 básicos grau 5 Mais recursos das relíquias O alfa 2 Pedras características 6 estrelas básicas Que são 10 E outras 10 Que são em forma de cristal Mais ISO 8 O vendário Que diz aqui 120 Portanto Tendo em conta que aqui em cima Se nós formos mesmo aqui ver Diz 60 Isto parece-me Que o Quares tem incluído por exemplo Os objetivos e o próprio evento Que o ISO 8 vai começar cada vez mais mesmo A aumentar nos eventos escondários E eu acho que isto é bastante Bom Depois mais recursos de relíquias Até relíquias 5 estrelas tem aqui mais mil Como aconteceu agora em Março E depois temos também As relíquias 4 estrelas 3 estrelas E depois os recursos Que são mais habituais agora Para os jogadores de topo Que é o alfa 3 E o básico 6 Além de 15 mil fragmentos 6 estrelas Temos aqui 20 mil fragmentos No sentido sinistro E 2 milhões de ouro Se tentamos juntar o mais importante Como por exemplo o ouro Juntamos os 2 milhões com 1 milhão e 200 3 milhões e 200 Fragmentos Deste mês temos 20 mil daqui Juntamos mais daqui 16 mil E depois os 2 mil Que estão no calendário Conseguimos ao todo 48 mil Se a matemática estiver Me a fazer bem Ou 8 não Neste caso é 38 mil É 38 mil Ok Estava acrescentado 10 mil Se bem que vai estar Sempre a opção Como eu disse De juntar os diferentes elementos De cada nível Mas é mesmo 38 mil Se juntarmos todo Agora Também outra parte Fragmentos 6 estrelas Temos aqui 15 mil E juntamos aqui com o de cima Que era 8 mil Já temos 23 mil Só do secundário O que não é nada mal Chance Certa forma de conseguir Mais uns 6 estrelas Do cristal mítico Que temos aqui E curiosamente Acho que no nível 5 Não me parece Que tenhamos fragmentos Do cristal mítico Mas temos bastantes Mais 6 estrelas Por exemplo E diz mesmo aqui Também algo importante Que não temos detalhes Porque lá está Está tudo junto Que é Os ISO 8 De classe e recursos De ruícas São exclusivamente Os objetivos Só Estes objetivos São algo que também Vai ajudar no próprio evento Para conseguimos pistas Que estão relacionadas Com o sistema do espaço E tudo mais Mas isso fica mesmo Mais explicado No vídeo A explicar As 3 coisas Mais importantes Deste mês Para falar do cristal Eu posso voltar Então a abrir O guia Que eu já fiz Sobre este evento Mas vejam aqui Que a maior parte Dos campeões São mesmo os esperados Que é Os vilões aranha Os heróis aranha E depois alguns personagens Adjacentes Como acontece por exemplo Aqui com o simbionte supremo E de certa forma O resto de tudo Não são maus Campeões de todo Por exemplo O antivenam tem as sinergias O antivenam é bom O cardífice ainda tem momentos O Dr. Octopus Também quem sabe Usá-lo é bom O Electro Porque curiosamente Até é um campeão Que temos um vídeo Explosivo no canal Dos clipes Que é sobre Eu e sinergias Doendo verde tem tido Agora algum amor Recentemente E eu não diria Que é um mau cristal De todo É raro campeão Que é literalmente Mal Por exemplo O Rhino Se calhar é o pior Campeão deste cristal E o resto Tem sempre algum tipo De uso Mesmo que seja Com sinergias Tendo em conta isso Eu acho que mesmo Ter 38 fragmentos Do cristal Deste misto Será muito Muito bom E eu desejo Muito boa sorte A quem for Abrir esses cristais Portanto Este vídeo Fica então por aqui Espero que tenham gostado Aqui das recompensas E caso queiram Aprendermos mais Sobre este mês Vou-vos mesmo apontar Para este vídeo Que eu acabei de mencionar Que é o vídeo Que explica Não só tudo O que vai haver Este mês Como por exemplo O lançamento do acto 8 E o guia do evento secundário Mas também por exemplo Outras novidades Que haverá neste mês Portanto Fico por aqui Até à próxima E fui